A regra é simples, 3 microfones gravados em 3 pistas. Este é o desafio lançado por Henrique Amar desde 2003 a cerca de 50 bandas nacionais. Nas emissões da Antena 3 para o CD, o segundo volume do projeto 3 pistas já está nas lojas. Clã, Peixe Avião, Margarida Pinto e Sean Riley and the Slow Riders são alguns dos artistas que apresentaram novas versões dos seus próprios temas. Eu acho que cada canção, as mesmas palavras, os mesmos acordes têm mil caras e os próprios músicos esquecem-se disso. Nós às vezes tomamos contacto com algumas canções através da rádio, da televisão e chegamos a elas no seu produto final, a sua forma final. Mas até chegar a elas houve várias etapas e o que eu apetecia fazer era desmontar essas etapas todas e ir às vezes em busca do esqueleto, da semente dessa canção. Eu acho que quando nos lançam desafios desse tipo e torna tudo tão minimalista, acabas por ir buscar criatividade. Qual é que é a dinâmica com que o grupo deve tocar para as coisas ficarem todas a soar bem só com três pistas. Acho que essa é sempre a maior dificuldade. Foi uma experiência muito agradável, tentar minimizar uma música que a nossa pelo menos costuma ser um bocado mais preenchida, mais orquestral e estar a compactá-la em só três pistas foi muito bom. Outro dos desafios foi a gravação de uma cover de outro artista. Os Peixe Avião escolheram Só Eu Te Posso Ajudar de Miguel Ângelo. Queríamos à partida que fosse um tema em português. Faria todo sentido essa abordagem. Tentámos pesquisar bandas portuguesas, mas que fossem mais antigas, principalmente músicas que não fossem talvez tão conhecidas do público. Mas surgiu esse tema, nós experimentámos a ver como é que soava e ficou bem e pronto, e decidimos avançar para a frente. Os Pontos Negros interpretaram esta balada que te dou de Armando Gama. Eu comecei a tocá-la num ensaio e depois houve alguém que disse que seria uma boa versão para se fazer quando fôssemos a três pistas e ficou. Há que dizer que o Armando Gama também tem estado um bocadinho injustamente esquecido, desaparecido do panorama da música, da música portuguesa. Portanto, acaba de ser uma... já faz mais de 20 anos que esta canção foi o Festival da Canção. State Trooper de Bruce Springsteen foi gravada por Sean Reilly and the Slow Riders. Quando andávamos na estrada, eram um dos temas que rodavam muito na carrinha. Na altura andava a ouvir muito o Nebraska, esse disco de Bruce Springsteen. E depois, dentro da banda, sempre houve a ideia que achávamos que era possível cruzar aquela música que tinha um universo bastante próximo do Suicide, apesar de o Suicide terem um tipo de batida muito forte. E falávamos sempre disso e achávamos piada a isso. E foi o que acabámos por fazer na nossa versão. Foi cruzar precisamente a balada do Springsteen com a batida do Suicide. E Margarida Pinto recuperou Os Heróis do Mar com O Só Gosto de Ti. Tenho uma filha que controlava a canção pela casa fora e eu achei que era uma boa ideia aproveitar. Porque se é uma canção que já vem de tão atrás de uma criança, hoje em dia, e em 2006, na altura em que eu fiz, continuava a troteá-la, então tinha de haver alguma coisa ali. E foi por isso, foi uma coisa assim, singela e leve. Mas será que todos obedeceram a regra das três pistas? Seguimos as regras ao linha e acho que essa é a piada da coisa, não é? Acho que para gravares com mais pistas ou para fazeres as coisas de outra maneira, tens discos e tens EPs e tens todas as outras experiências de estúdio, onde podes gravar com quantas pistas quiser. Portanto, acho que este desafio tem piada se o respeitares e se utilizares as mesmas três pistas. A regra existe, só que não é um disco fundamentalista, é um disco cheio de aldrabiço. As pessoas que forem ouvir, basta ter ouvido para perceber que há ali muito aldrabiço, há muito truque de estúdio. Vale tudo, desde que use só três pistas e nós só usamos rigorosamente três pistas. Agora, depois há segredos do estúdio que não se revelam. Mas eu também não era yoga, eu era aqui a castrar determinado tipo de ambiente por um fundamentalismo do não, são as três pistas, só três microfones. Acho que é um misto de... Acho que isto é um disco divertido até nesse sentido, é um disco que tem uma regra muito flexível. Só gosto de ti Mas estou bem assim Só gosto de ti Só gosto de ti Amém.